Tem gente que pedala por esporte e lazer, outros usam a magrela como meio de transporte até o trabalho. Mas a real é que a bicicleta é protagonista de uma vida mais saudável e mais sustentável também. O ciclismo é muito bom, que melhora a saúde para mudar de vida, para melhorar a vida, deixar bem mais animado. É só bora andar de bicicleta. Os benefícios do ciclismo todos sabem. A prática proporciona saúde e qualidade de vida, além de ajudar na conservação do meio ambiente. Neste dia 15 de abril, Dia Internacional do Ciclista, um grupo aqui de Pato Branco vai percorrer 30 quilômetros no interior da cidade. Mas será que eles estão preparados? Quem vai responder são eles mesmos. E aí, grupo, todos preparados? Sim! O ciclismo hoje tem vários estilos, vamos dizer. Hoje você pode ter a bike como um incentivo para a saúde, para o bem-estar, locomoção, lazer e esportivo. Hoje a gente já tem bastante atletas também que vivem da bike aqui em Pato Branco e região, mas principalmente pelo bem-estar e pelo lazer. Mas todos sabem que a cidade de Pato Branco é cheia de morros. Será que o grupo está preparado para o desafio? O Vitor tem 50 anos e desde os 15 pratica a atividade. Já está acostumado a enfrentar os temidos morros. A gente já está preparado um pouco, acostumado a andar nos morros daqui. A gente fez um trecho mais leve para o pessoal que anda mais leve ir com a gente também. O Sérgio pratica o ciclismo há um ano. Há três meses havia parado de pedalar. Agora voltou com tudo. Aproveitando a oportunidade desse evento para retomar, fazer esse esporte que é liberdade, né? Você está em cima da sua bicicleta, conhecendo lugares novos, pessoas novas e podendo deixar a saúde em dia, né? Aproveitando a oportunidade desse evento para retomar, conhecendo lugares novos, pessoas novos, pessoas novas e podendo deixar a saúde em dia. Aproveitando a oportunidade desse evento para retomar, conhecendo lugares novos, pessoas novas e podendo deixar a saúde em dia.